Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Legend of Zelda The Wind Waker HD para a Nintendo Wii U, não é pessoal? Na episódio passada conseguimos aqui a nossa Master Sword, não é? E conseguimos... conseguimos o quê? Conseguimos fazer o que havia para fazer ali no castelo, não é? Naquela... onde estava lá a Master Sword. Acabámos o episódio aqui, a abrir aqui a porta para entrarmos, não é? Se passa aqui. No entanto isto agora tem aqui os canhões ativados outra vez. Não sei porquê, mas pronto. A ideia é nós entrarmos aqui. Já cá estamos. E agora vamos seguir daqui para a frente, não é? Vamos ver o que é que nos espera aqui dentro. Está bem, não tenho medo, não tenho medo. Vai, vamos embora então. Oxe! Ops! O que é que ele está aqui? Ah, o Gannon! O que é que ele está aqui? O Gannon! Não dá assim, hein? Também. Ah! Vamos jogar ping-pong. Vamos jogar ping-pong. Vamos! Vai! Toma! Toma! Então, já fui! Isto foi só uma pequena amostrazinha, estou a ver, estou a ver. Uhul, um baúzinho. Ah, temos dungeon. Isto é tipo dungeon agora. Um baúzinho. Skull Hammer? Ai não, mano. Pode partir cenas, não é? E obstáculos no chão. Está bem? O que é que estes máfias querem, mano? Estou a ver que estes gachos são chatos. Daqui a uns. Deve-nos mais um coraçãozinho. Não. Não. Não é pra vir pra aqui, não? Ah! Então, peraí! Vou pousar isso! Oh, mano! Aposto! 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 Oh, mano! Ah! Nice! Ok, vamos lá aqui ao mapa. Vamos lá aqui ao mapa. Vamos chegar a primeira vez que quero aqui, este lado. Aqui não temos nada. Aqui não vai cá! Não, não! Aqui não é o mapa! Eu acho que aqui não se apanha nada, a não ser estes mafias chatos. Vamos para aqui. Boa noite! Boa noite! Que mafioso! Ok, aqui não há nada então. Pronto, aqui não há nada, vamos embora. Vamos lá. Sim. Sim! Hum! Ah! Ah! Toma! Pois, mas eu tenho que ir para aquela porta, né? Ou será que eu tenho que derrotar a Shmuffles aqui outra vez? Não, man! Só isso, man! Ah! Será que eu tenho que derrotar estas máfias outra vez? Bora lá! Está o outro aqui! Agora não fazes farinha, puto! Pronto! Falta aquele! Como é que eu vou para ali? Calma! Calma! Espera aí! Espera aí! Calma! Seja por aqui. Vou parar de ser aqui, não. Mas acho que por aqui dava. Mas dá então. Eu só visto. Claro que dá. Oh Linkman! Pronto. Pronto. Vamos virar alguns para aqui. Pronto. É isto. Eu acho que é isto. Ui! Mais nada. Como é que eu vou para ali? É que agora já não está aqui esta cena. Está para aqui? Não é para aqui. Eu acho que é para aqui. Não? Temos que andar aqui a vasquear um bocadinho que eu já não lembro onde é que era. Onde é que estamos? Temos. Mas não era para aqui. Ai, agora não é que era aqui o men. Não é para aqui. Para aqui não era. Para ali não era. Vamos continuar para aqui. Vamos continuar para aqui. Vamos. Vamos avançando. Vamos avançando. Eu acho que é agora ali na outra a seguir. Pois. Eu acho que é ali. Como é que eu vou para ali? Para baixo. Vamos andar por aqui. Vá. O que é 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 O que é esta cena, man? Olha! Fui preso! Fui preso em nome da lei! Motherfuckers! Mas elas não sabem que eu sei sair daqui! Elas não sabem que eu sei sair daqui, man! Está feito! Ok, vamos embora! É que aqui não tem mesmo nada! Vamos embora! Não é preciso matar ninguém, vamos embora! Vamos embora! Elm! Ah, mothafuckers! Vamos embora! Toma! Bora! Viver. Oh, Zeki! E... Post! O que é isso? Não dá! Isso foi com o cubo morango, não? Está lá também. O que é que diz aqui? Tenho que ir ali. O mapa. Então, é onde eu estou. Só tenho que ir ali. Lá em cima, não é? E aqui o que é que diz? Nada de jeito. Bem, tenho que arranjar uma maneira de subir. Subir mais. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Pronto, já estou no segundo andar. Só que agora não consigo ir para ali. Tenho que ir dar a volta. Eu penso que é uma grande volta. Mas vamos lá. Ou se foi para aqui. Mas aqui era onde estava outro Máfias, não é? Pois. Ou se eu tiver que ir para aquela porta ali. Talvez seja isso. Por isso vamos lá para esta porta. Agora? Esta porta vai-me levar onde? esta. Ou vamos lá para ela? Mas vamos vai-me levar aqui, meu. Porque já tive. Ela está morta. Como não está morta? Me! Ah, Phonics, man! Está complicado de ir ali acima, meu! Como é que eu vou lá acima, man? Vá, bora lá! Isso não dá para abrir? Não. Bora! Temos aqui um mistériozinho, não é? Temos aqui um mistério, meu! Não estou a conseguir arranjar o caminho de pilar para cima! Vai, bora lá! Portanto, havia aqui aquelas cenas... E se eu meter aqui a folha? Espera aí! Ah, espera lá! Espera lá! Com a folha eu consigo! Será que é para aqui? Aqui já eu tive! Mas há-de ser para aqui! É para ali! Agora tenho que mudar aqui de item! Para este! Tem que ir para aqui! Será? Pronto! A partida será! Vai! Não! Não! Estou no mesmo sítio! Ah, não! É aqui! É! É aqui! É ali para cima agora! Pronto! Era para aqui que eu queria vir! Agora não é para ali! É aqui para cima! É! Já também! É aqui mesmo! Agora! É! 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 Estou achando muito chato, mano. Bora! Não sei se é para aqui mesmo. Acho que é. Vá, deixem-se de cenas, mano. Eu não acredito nisto. Pronto. Ah, isto não estava cá. Pronto. É para aqui. Tem que ser para aqui. Eu vou espreitar. Ah! Big Brother! Então as outras todas. Oi. Ah, pois. Olha quem são eles. Ah, vocês conseguem abrir a fechadura. Vocês são piratas. O que é isso? Ui. Ela quer a Master Sword, não? Ainda por cima vão valas. Motherfuckers! Fale. 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 Ok. Afinal vão levar as miúdas todas. Ao menos vão salvá-las. Pronto. Nós ainda temos aqui uma tarefazinha. Para terminar. Não sabeu o quê? Vamos ter que... Aquele pássaro? Parece que vamos. Parece que vamos. Aquele pássaro. Aquele pássaro. O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Espera aí. Peraí, 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 peraí. Você que me acolheu. Peraí, agora não é para lhe dar, é só pescar cá acima. Peraí, peraí. Ah, toma lá uma martelada no bico. E agora? Não me digas que era só para fazer isto. Ah, não pode. Ah, ele veio aí, não é? Isto era só para chegar cá acima. Agora é que veio a verdadeira fight. Pois, já fechou. Para a gente não cair. E agora? Pois, já fechou. A CIDADE NO BRASIL Vai fazer isto? Se é para fazer isto, eu faço! A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Ah, eu já posso acertar. Ah, eu já posso acertar! Acoste! Já foi, né? O Galinácio! O gajo tinha uma máscara ali na tromba. Nice! Temos que subir, né? Ok, então e agora? Temos que subir, né? Sim! Ok, não temos mais nada. Ui! É o que é, né? Ui! Ganondorf! Temos que subir! Ah! O que é isso? Vámona! Vámona! E aí Pule! Bora, Jimmy! Olha, agora a Miss Tetra vai ser raptada, querem ver? É a Zelda? É esta que é a Princesa Zelda? Aish! Folha! Ah, nice! Acosta, amigo! Não passou! Estava ali dormindo! Dá já um bapho! Ha! Ah, mas só não vai me rir, né? Ahem! 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 Temos que voltar lá para baixo, mas lá para baixo outra vez, né? Bora! Dá-me isso, Tetra? Ou será a Princesa Zelda? Não sei, agora não sei, fiquei na dúvida. Ah, temos que ir à sala onde apanhámos a Master Sword, ok? Vamos ter uma parceira agora, de aventura? Ok, mas não vai ser agora, não é, pessoal? Agora vamos dar aqui um pausinho e vamos dar aqui um savezinho, tal. E pronto, vamos ficar por aqui com este episódio. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabem. Like, se ainda apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Passem pela descrição do vídeo, vão lá estar os links para os canais parceiros, para as minhas redes sociais e um link para descontos em jogos no site Instant Gaming. Pessoal, neste episódio lutámos contra o fantasma, digo eu que seja um fantasma do Ganon. Derrotámos depois um boss, aquele passaroco, Galinácio, que vocês viram. Vimos pela primeira vez no jogo o Ganon, o verdadeiro Ganon mesmo, o Ganondorf. E agora? Temos que voltar aqui para baixo e vamos ver o que é que acontece. Parece que temos que encontrar algo mágico para a nossa Master Sword ter algum tipo de poder, não sei. Algo assim do género. No próximo episódio de amanhã vamos ver o que é que se vai passar aqui por baixo. Ok pessoal? Por isso, não percam, amanhã vamos continuar aqui esta parte. Vamos ver o que é que acontece. Ok pessoal? Até amanhã então, fiquem bem e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho